Preços da indústria brasileira tiveram queda de quase 3% no mês de junho, na comparação com o mesmo mês, o mês anterior. Segundo dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, o Alan Gani explica mais pra gente, já tá aqui novamente nos estúdios aqui da Jovem Pan, como que esse índice, ele afeta o bolso do consumidor aqui brasileiro? Afeta, e nesse caso, Paulo, afeta positivamente. Por que isso? Porque uma menor variação na indústria, uma queda de preço na indústria, uma deflação na indústria, significa que isso chega com menos força no varejo. Então, não há motivo para ocorrer aumento de preços no varejo, pelo contrário, pode ser que haja até queda de preços no varejo. Então, essa é a boa notícia, a notícia do lado inflacionário. Agora, é uma má notícia para a indústria. Por quê? Porque significa que a indústria não está conseguindo vender. Por isso que está ocorrendo a queda de preço, né? Num momento que você não vende, você reduz o seu preço justamente para você tentar vender mais. Então, significa que tem uma demanda fraca e prova dessa demanda fraca é justamente os altos elevados estoques na indústria. Boa notícia para a inflação, má notícia para a atividade econômica. E, Gani, sobre aquele assunto que a gente tem falado bastante aqui no Jornal da Manhã, é sobre aquela isenção do imposto de compras de até 50 dólares fora do Brasil. Como que isso afeta a indústria aqui no Brasil também? E se a indústria, ela vai precisar fazer uma adaptação para conseguir viver com isso? Olha, eu vejo que afeta muito pouco, porque a gente está falando de compras até 50 dólares. Não é isso que vai mudar a realidade industrial do Brasil, né? Quer dizer, o problema da indústria aqui no país, ele é muito mais profundo. A gente não vai resolver o problema com mais protecionismo. Então, nesse sentido, eu achei correto a medida do governo em não taxar. Quer dizer, primeiramente o governo ia taxar, depois voltou atrás e não taxar em 50 dólares. Então, no fundo, quais são os problemas da indústria? Elevada a taxa de juros, historicamente falando, isso está elevado a uma inflação elevada no Brasil, comparativamente a outros países emergentes. O tamanho do Estado também acaba elevando a taxa de juros, a burocracia, a falta de produtividade da indústria nacional também é um outro problema. Então, a gente tem que atacar as causas estruturais da indústria. Não vai ser aí uma outra medida protecionista que vai acabar resolvendo o problema da indústria. Então, eu acho que afeta muito pouco, Paula. É isso. Alan Ghani falando aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan. Até mais, Alan.